Eu amei uma mulher que fingia me querer Não sei nem somar as vezes que ouvi ela dizer Que nunca me deixaria, antes queria morrer Me jurei amor eterno, ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito, mas depois tudo mudou Quando eu menos esperava, ela me abandonou Ela mandou-me uma carta, falando desta maneira Descobri que não lhe amo, desculpe se fui grosseira Já procurei outro alguém, procurei alguém queira Ao receber essa carta, confesso que até chorei Tirei meu lenço do bolso e as minhas lágrimas enxuguei Entreguei tudo a Jesus e nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal, eu estava passeando Quando chegou um amigo, para mim assim falando É alguém que quer viver, fico ali me esperando Saí sem saber de nada, quando cheguei era ela Na casa de um parente, debuçada na janela Foi logo me perguntando se eu ainda gostava dela Eu respondi calmamente, já lhe amei no passado Mas aquela sua carta, me deixou contrariado Diz como você mandou, já tem outra o meu lar Ao ouvir essas palavras, ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela e saí sem dizer mais nada